Tá aí, hoje é dia 19 de dezembro de 2019, né? Data boa, data onde a gente, com certeza em nome de JM Seguro, vamos solteir aí um capacete pra solteir aí nosso amigo Fábio Marlos. Boa tarde, Fábio, boa tarde, JM Seguro. Boa tarde, ouvinte da Rádio Simão, 105.9 FM. Um abraço muito grande para aqueles ouvintes que estão agora nos ouvindo. E aquele sortudo de hoje, né? Aquela sortuda, a pessoa que vai chocar parceiro novo, zero. E a gente tá premiando e desejando vocês um Natal maravilhoso, um Ano Novo bem positivo pra todos nós. Maravilha, então vamos aqui, olha, aqui tá tudo coberto aqui, ó, gente. Pra ele não ver, eu não posso deixar ele ver o número, olha. Tá aqui, ó, coberto. Eu não descobri aqui, ele vai me dizer o número, aqui funciona assim, ó. Você vai me dizer o número aqui, Fábio, é de 1, é... De 1 a 27, pra valendo um capacete, de 1 a 27. Diga um número aí, de 1 a 27, valendo o capacete, em nome de JM Seguro, agradecer a JM Seguro, desde já, aí com certeza, por essa parceria. Qual o número de 1 a 27? Bom, aqui eu tô pensando, mas os números aqui, muito bons, todos os números são bons aí, agradeço muito, mas o número vai ser número 13. Número 13, ó, aqui, vamos tirar aqui o número 13, ó, tá aqui, ó, os inscritos aqui, ó, agora não descobriu. Vamos ver aqui, número 13, vamos caçar aqui, número 13. Número 13, tá aqui, Expedito da Vila Lobo. Expedito da Vila Lobo, leva o capacete, viu, Expedito? Você vai retirar o capacete na JM Seguro, qual é o endereço da JM Seguro ali na rua? São Damião, número 209, Santa Tereza, Juazeiro do Norte. Viu, Expedito? Expedito? É, meu amigo, Expedito, então, a gente vai estar informando direitinho, acaba sortudo, né? Sortudo, viu? Porque o número 13, você falou o número 13, é supersticioso também? Eu adoro, hein? Eu sou o Azagaro, eu sou o Azagaro, o 13 pra lá, eu sou o Azagaro. É, tá, gostoso. Eu não sou muito supersticioso sobre o 13, não, acho que o Azag vai ser negativo, né? Maravilha, eu desde já agradeço a você, meu amigo Fábio, a você, ao João Pedro, ao Manoel, a irmã do João Pedro, como é? É, Daiane. A Daiane, Daiane, minha filha! Diz que a Daiane é bonita, né? Mas é casada, né? Não, é uma empresária linda. Maravilha. Então, agradecer a todas as equipes da JTM Seguro e, com certeza, aí, dizer para o sortudo ir buscar o capacete amanhã na empresa. O capacete amanhã na empresa. Programa assim, meus amigos, para você ver aí o quadro Garota Top, se você quiser divulgar também a sua empresa, viu? Não esqueça, é, quadro Garota Top, vai lá no canal Simão na web, canal no YouTube, e é isso. Hoje, com os roteiros do capacete da JTM Seguro, o JTM Seguro quer fazer o seguro da sua moto, com certeza, eu vi que agora mesmo, 8805-4500, fala aí com o Flávio Mato. Exatamente. Então, o Simão deu uma ideia muito boa agora, nesses dias, até hoje. E a gente estava, jogar essa ideia para a JTM, que era um cara muito de visão, um cara novo de visão, começava a remotar a moto no final do ano, né? Exatamente. Ou na Expocrata. Ou na Expocrata. É. Então, aquele cliente, que já é cliente, segurado. Vamos lá, vamos achar. É aqui que vai ser cliente para concorrer uma moto 125 ou 160. Vamos trabalhar, vamos trabalhar na casa. Uma bis, aí vai vir, né? Um abraço. Um abraço. Valeu. Falei com o nosso amigo Fábio Mato, terminando o programa por aqui, deixando o programa dizendo, nunca desfaça de uma pessoa quando você estiver subindo. Porque senão, você pode encontrar ela quando você estiver descendo. Lembre-se disso. Não existe ninguém tão importante nesse mundo. Não precisa da sua, da nossa ajuda. Também não existe ninguém tão fraco que não possa ajudar eu ou vocês. Simão, amigos, sorteando um capacete hoje da JTM Seguro. JTM Seguro, a seguradora da sua moto. JTM Seguro, fui!